Hora de a gente conversar com o Eduardo Barão, tem uma novela aí também, né, Barão? Donald Trump está bem de saúde, vai ser liberado para as atividades de forma normal, vai participar ou não de um debate, um debate virtual ou não. Boa tarde para você, Barão, e a situação do presidente Donald Trump. Olá, Coutinho, olá, Gabi, olá, Fábio, todo mundo no Brasil. Pois é, nas últimas horas você tem acompanhado, né, o presidente Donald Trump continua em quarentena na Casa Branca, mas a informação oficial passada pelo médico dele é que a partir da manhã ele pode retomar as atividades dele de campanha. Ontem o Trump deu uma entrevista aqui para a rede Fox News, ele acabou tossindo duas vezes, a entrevista foi interrompida, então não sei se você está 100%. Aparentemente ele só vai querer mesmo voltar a ter atividades de campanha na segunda-feira, aí sim tentando recuperar uma situação que acabou ficando comprometida depois que ele ficou afastado das atividades depois que testou positivo para o coronavírus. Barão, as preocupações, vou mudar de assunto aqui para dar tempo de falar de várias coisas, mas as preocupações com uma tempestade, um furacão chegando por aí, quais são as expectativas? Pois é, Gabi, deve estar chegando nas próximas horas na região ali do Missouri, também no Mississippi e uma ponta aqui da Flórida, é um furacão chamado Delta, já acabou todo o alfabeto romano, agora está sendo utilizado o alfabeto grego, é uma temporada que teve mais furacões na história aqui dos Estados Unidos. O problema é que essa mesma região, região ali de Nova Orleans, ela foi muito castigada por um outro furacão há poucas semanas, o furacão Laura. Então tem algumas cidades que ainda estavam sendo reconstruídas por causa da passagem do Laura. Então há uma preocupação muito grande, ainda não chegou, não tocou o solo, as primeiras chuvas começaram a ser sentidas agora por lá, mas há a expectativa que fique mais forte no decorrer ainda desta sexta-feira, trazendo enormes preocupações nessa região. Ele passou ali na península de Yucatã, na região de Cancún, causando estragos também. Felizmente ninguém morreu, mas a expectativa é que ele chegue causando mais uma vez estragos, principalmente inundação. Milhares de pessoas deixaram suas casas, muitas colocaram ali aquelas proteções, aqueles tapumes para evitar qualquer problema maior, mas a preocupação é muito grande, principalmente para hoje à noite nessa região onde o furacão Delta deve chegar. Muito bem. E vamos para o nosso terceiro assunto, Barão, para encerrar. Hoje pode ter caneco levantado, né? Daqui a pouquinho você está indo para lá, é isso? Já estou pronto aqui, o uniforme colocado. Eu gosto de chegar antes, como diria um amigo nosso. Já gosto de chegar cedo. Gosto de chegar cedo. Mas não fica dormindo no carro, hein? Por favor. É, não, eu não fico dormindo no carro não, até porque não dá, Fábio. Eu vou entrar atrás da rua, tudo quanto é lugar. Mas daqui a pouco o Los Angeles Lakers, André Coutinho, pode ser campeão pela 17ª vez da NBA. Basta vencer o Miami Heat nessa noite aqui na Bolha em Orlando. O jogo começa às 10 horas, horário de Brasília, com transmissão na tela da Band. O Lakers tem LeBron James, tem Anthony Davis, tem uma torcida muito grande no Brasil. O Miami Heat tem Jimmy Butler. Terá também bem a Debaio de volta depois de retornar de contusão. Enfim, vai ser um grande jogo. A expectativa é essa, né? E aí, na semana que vem, diferente do que está a minha vinheta, aí se o Lakers ganhar, aí sim estarei falando com vocês diretamente de Nova York. Ô, Barão, você sabe que eu estou torcendo para ter sete jogos, né? Você sabe muito bem disso. Só que eu fiquei sabendo que o Lakers vai jogar de Black Mamba hoje. Rapaz, eu acho difícil o Lakers deixar escapar essa vitória hoje. Eu vou torcer contra o meu time para ter sete jogos. Vai nada. Eu vou estar comentando Brasil e Bolívia. Eu não vou nem estar assistindo a NBA. Não, eu vou estar com a tela da Band ligada. Claro que sim. E a outra tela aqui no Brasil e Bolívia para comentar aqui para os ouvintes da Band News FM. Boa sorte aí, Barão. Para quem não sabe, Black Mamba é um uniforme maravilhoso que o Lakers fez. Ah, eu ia perguntar. Obrigada, viu, Barão. Lindo. Ah, não. Deixa comigo, Gabi. Eu entendo esse negócio de rádio. Eu sei que tem muita gente que está falando. Black Mamba é um uniforme que foi desenhado especialmente em homenagem ao Kobe Bryant, que foi um dos maiores jogadores da história do Lakers. Jogou 20 anos com a camisa do Lakers e, infelizmente, morreu recentemente num acidente de helicóptero. O Lebron James ontem, na entrevista coletiva que a gente participou, falou sobre esse uniforme que mexe realmente com os sentimentos. É muito mais do que um mero uniforme. E ele estava sendo guardado para o jogo sete, que seria um jogo decisivo. Mas como o Lakers pode faturar hoje, então os caras falam, vamos botar esse uniforme já para o pessoal usar. Então, para quem estiver acompanhando a tela da Band, o uniforme preto maravilhoso, Black Mamba, que é aquela cobra que foi utilizada nos filmes da... Como é que chama mesmo? A moça? Agora me padeu um branco lá. Ah, caramba. Do Tarantino. Que o Bill. No que o Bill. Ah, que o Bill. É, que o Bill. Uma turma, exatamente. Os filmes do Tarantino. E é aquela cobra mais venenosa, mais perigosa que tem, que era como o Kobe Bryant era chamado aqui, ele mesmo se deu esse apelido, e hoje o Lakers vai entrar com esse uniforme, quem sabe, para levantar a taça. Um beijo para vocês, bom trabalho no Brasil, e da próxima vez, só me ligar um pouquinho antes, por favor. Valeu. Valeu, Marão. Um abraço. Tchau.